A gente vai falar um pouquinho sobre abastecimento, né? Eu já falei para vocês isso, certo? Que é sistema de adução, reservação e distribuição, né? Então, o que acontece? Quando você tem, a gente viu lá o ciclo do saneamento, né? Lembra? A água sai do manancial, aí ela, geralmente ela é recalcada, ela é bombeada por uma estação elevatória até a ETA, certo? A ETA, que é a estação de tratamento de água. Aí, depois, essa água, ela é jogada até o reservatório próximo da cidade, por uma adutora. E aí, essa água, ela vai ser distribuída para as casas, né? Através das redes de distribuição. Então, esse conjunto é chamado de sistema de abastecimento, tá? Só que a gente viu também que o sistema de abastecimento, ele tem algumas características importantes, que a gente vai ver aqui, tá? Uma delas é o quê? É que eu não mostrei para vocês, eu apresento agora, que é o cálculo do volume, né? Então, a gente tem que saber, quando você vai projetar um sistema de abastecimento, né? Que a gente fala de setor, um setor de abastecimento, geralmente ele é dividido em duas áreas, zona alta e zona baixa. Zona alta, geralmente, é onde fica o reservatório, tá certo? É, geralmente, o ponto mais alto da cidade. E zona baixa é a região, é a região com a maior diferença de altitude, né? Com maior desnível, tá? Então, quando você faz um setor de abastecimento, uma coisa que vai levar muito em consideração é a pressão, né? A pressão em MCA, que a gente fala de metro coluna d'água, né? Você tem que ter uma pressão mínima. Se não tem pressão mínima, a água não chega, ou ela chega muito fraca. E se você tem uma pressão muito forte, o que pode acontecer? Você pode ter problemas na tubulação, a tubulação pode se romper, ela pode estourar, porque ela não foi projetada para essa pressão, tá? Então, a pressão admissível para se trabalhar em abastecimento, o mínimo é 10 MCA, né? O mínimo, e o máximo é 50 MCA. A gente tem que ficar nesse intervalo aí de 40, tá? Se ficar abaixo de 10 MCA, ou seja, uma pressão muito fraca, você tem que colocar uma bomba, que é chamado de booster, certo? Se você tem uma pressão acima de 50 MCA, você tem que colocar uma válvula redutora de pressão, uma VRP. A função dela, como o nome diz, é quebrar a pressão, né? A água chega com uma pressão, quebra essa pressão, diminui essa pressão, e ela sai com a pressão baixa, para não ter problema na tubulação, tá? Então, uma coisa que existe é o volume, né? Que é o chamado curva de consumo, ou gráfico de consumo, que é o quê? Qual que é o maior período na cidade, ou qual é o período que mais se consome água, né? No período. Então, geralmente, quando você pega esse gráfico, como a gente está vendo aqui do lado direito, geralmente o consumo, ele é maior no horário do almoço, à tarde, né? Geralmente, naquela hora que o pessoal está saindo para trabalhar, e na hora que o pessoal começa a sair do serviço, ou seja, então, mais ou menos, é o horário comercial. É das oito até quatro, cinco horas da tarde. E o ápice, né? O máximo, é onde chega a ponta da curva, é geralmente onze horas da manhã, né? Onze horas da manhã, que está geralmente os meninos voltando da escola, né? Ou o pessoal está indo para almoçar. Então, é o ápice aí de consumo, tá? Então, aqui a gente tem um gráfico. Esse gráfico, ele é padrão, ele não foge muito, tá? Ele tem esse padrão na maioria das cidades, tá? O que vai mudar é aqui o eixo Y, que é a vazão, né? Então, quanto mais pessoas tem na cidade, maior vai ser a vazão, maior vai ser o consumo, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem aqui um consumo, que está falando que a média, na cidade, se consome uma vazão de oito litros por segundo, que é a média, né? Então, a gente pode ver aqui em horário comercial, quando chega às seis da manhã, aumenta a média, né? O valor supera a média. Então, você pode chegar até um pico aqui, às onze horas da manhã, de onze litros por segundo. E aí, depois começa a baixar, tá vendo aqui, ó? Então, lá, quando chega mais ou menos seis horas da tarde, o pessoal está voltando do serviço, alguns vão tomar banho, né? Mas aí, pode ver que o consumo cai bastante, fica abaixo da média. Esse consumo é chamado de gráfico de consumo, ou curva de consumo, tá? A gente tem que lembrar também que... deixa eu até... deixa eu abrir o pente aqui. A gente tem que entender o seguinte, né? Quando a gente trabalha com fluido, tá? A gente tem uma fórmula... Eu só vou explicar para vocês, não vou entrar muito em detalhe, não. Mas a gente tem uma fórmula chamada equação da continuidade, né? O que é isso? A vazão, que é Q, ela é igual à velocidade vezes a área. O que é essa área? Essa área é a área do tubo, da seção transversal do tubo. Como se você visse o tubo cortado, né? Então, você tem o tubo aqui, tem a água passando aqui dentro, né? Geralmente, abastecimento é conduto forçado, né? Porque forçado, a água preenche todo o cano, né? Então, a área, ela tem a ver com a seção transversal do tubo. Então, a vazão... O que é a vazão? A vazão geralmente é litros por segundo. É o quê? É volume sobre tempo. A velocidade ela pode ser... Ela geralmente ela é metros por segundo. E a área geralmente ela é em milímetro quadrado. Então, a área em milímetro quadrado, velocidade de metros por segundo e vazão litros por segundo ou também, em alguns casos, a gente trabalha com metro cúbico por hora. Então, só para vocês entenderem, isso aqui é chamado da equação da continuidade. A vazão ela é o produto da velocidade do fluido vezes a área do tubo por onde está passando esse fluido. Então, o que acontece? Quanto maior a velocidade então, se você aumenta a velocidade do fluido automaticamente a vazão vai aumentar. Se você aumenta a área do tubo automaticamente também a vazão vai aumentar. Então, a vazão ela depende ela é diretamente proporcional a velocidade da água e a área do tubo. É óbvio que quanto maior o tubo maior vai ser a vazão porque ele comporta mais água no movimento. Então, isso aqui é chamado de equação da continuidade. Tá bom? E por que isso? Por quê? Porque aqui está falando o cálculo do volume. Quando a gente projeta um setor de abastecimento quando a gente projeta um setor de abastecimento para atender uma cidade a gente tem que saber quantas pessoas moram ali na cidade. E não só isso a gente tem que saber quanto que é a taxa de crescimento quanto que vai crescer por ano a cidade ali. Por exemplo imagina que eu tenho uma cidade com 10 mil habitantes. Quantos habitantes vai ter naquela cidade daqui por exemplo 30 anos? Então, eu tenho uma taxa de crescimento. A gente sabe que a população ela cresce anualmente. Então, no caso de abastecimento não vai ser diferente. Para cada ano que passa aquela cidade vai ficando maior. Então, quando você projeta um sistema de abastecimento você tem que ter um horizonte. Você tem que ter um horizonte. geralmente esse horizonte é de 30 a 50 anos. Então, por exemplo eu sei que tem um bairro novo aqui um bairro novo e eu preciso não tem água ali o pessoal pega água de poço e eu sou, por exemplo engenheiro da Sabesp da companhia de saneamento e eu preciso fazer um projeto para atender aquele bairro ali. Então, eu vou fazer uma adutora que chega ali naquele bairro e eu vou fazer colocar as redes naquele bairro e eu preciso projetar. Quantas pessoas eu tenho que saber quantas pessoas moram ali. Então, não adianta eu pegar a quantidade atual e projetar em cima da quantidade. Por quê? Porque daqui cinco anos o meu o meu estudo já vai ficar subdimensionado vai ficar defasado. Por quê? Porque as pessoas estão crescendo ali as pessoas vão casando vão chegando gente as pessoas vão comprando imóvel a especulação imobiliária então o bairro vai crescendo. Então, quando eu faço um estudo de abastecimento eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um horizonte de 30 anos. Tá? Por quê? De forma que aquele bairro imagina que eu tenho um bairro aqui aí depois de cinco anos ele cresceu. depois de dez anos ele ficou maior ainda. Então, ele vai crescendo, né? A malha urbana vai crescendo. Então, a adutora que vai chegar aqui para abastecer água eu tenho que prever o diâmetro dela, né? Um diâmetro como se fosse daqui para 30 anos. Por quê? Porque daqui 30 anos essa adutora ela vai estar ela vai daqui 30 anos vamos supor estou projetando hoje, né? Para 2021. Quando chegar em 2051 essa adutora ela vai estar defasada em 2051. Por quê? Porque ela já vai passar a não atender o crescimento, né? Já vai ter mais gente do que vai ter mais gente consumindo mais água do que deveria. Entendeu? Então, aí você vai ter que vai ter que fazer o que a gente fala de rede de reforço. Você tem que fazer uma adutora aqui paralela para atender a população. Então, a maioria das obras que nós vemos aí não é obra de manutenção, né? São obras de reforço. Por que reforço? O bairro está crescendo a cidade está crescendo então você precisa fazer uma adutora para complementar a existente que ela não está dando conta, tá? No centro de São Paulo a gente vai ver que a redistribuição é muito antiga, né? Então, a gente vai ver lá por exemplo aqui no estado de São Paulo na cidade de São Paulo a gente vai ver aqui muitas muitas tubulações antigas, né? Então, o que acontece? A gente tem aqui, por exemplo na cidade de São Paulo no centro velho nos bairros ali da Moca onde a cidade começou a crescer na Lapa ali no centro no Brasil são tubulações muito antigas então, nesses casos precisa ter manutenção a troca, né? Porque essas tubulações tem mais de 100 anos ela já ela já completou a vida útil dela mas agora em bairros mais periféricos mais afastados geralmente a gente faz uma rede de reforço que é justamente para isso para complementar a adutora que existe tá bom? Então, como eu falei, né? A gente precisa conhecer alguns conceitos quando você vai projetar esse centro de abastecimento, né? Então, o principal é esse a gente saber a quantidade de moradores de pessoas que moram lá tá? Existem estudos existem estudos se a gente entrar aqui por exemplo no site do SEAD para quem não conhece o SEAD ele é um órgão de estatística de pesquisa da do estado de São Paulo como se fosse um IPGE do estado de São Paulo e ele é bem legal porque ele tem bastante informações sobre os municípios de São Paulo, né? Do estado inteiro então aqui, ó se a gente pegar por exemplo aqui, ó perfil municipal a gente pode digitar, por exemplo tanto o bairro da cidade de São Paulo como a cidade então, por exemplo vou pegar, por exemplo um exemplo aqui Sorocaba olha que legal ele vai dar pra mim todas as informações a população, né? a população do 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 Sorocaba tem 663 mil habitantes e ele vai dar pra mim olha, isso aqui que é importante ó taxa geométrica de crescimento tá vendo? então aqui, ó anual então quanto que cresce a população de Sorocaba anualmente tá vendo aqui, ó então a população de Sorocaba ela cresce 1% ao ano tá vendo aqui, ó se eu clicar, ó olha que interessante, ó ó tá vendo aqui, ó ele dá pra mim esse, ó esse número taxa de crescimento tá vendo, ó ó eu tenho um gráfico aqui, ó ele não me fala dos anos anteriores mas aqui eu tenho aqui, ó Sorocaba região do governo de Sorocaba o que interessa pra mim é aqui, ó 1.1 então eu posso fazer um cálculo, né que é o quê? eu posso fazer uma estimativa de quantas pessoas vão estar morando em Sorocaba por exemplo daqui 30 anos eu posso fazer esse cálculo aqui, ó só pra vocês terem uma noção então, por exemplo se atualmente em Sorocaba nós temos vou arredondar 660 mil habitantes, né se eu multiplicar esse valor por 1 0.114, né que é a taxa de crescimento anual, né elevado a quantidade de ano de anos então aqui no caso eu quero um Sorocaba daqui vai 20 anos quanto que vai ser a população de Sorocaba daqui 30 anos em 2050, né então 29 anos exatamente 2050 eu elevo a 29 então olha que interessante em 2050 Sorocaba vai ter uma população de 915 mil habitantes então se eu subtrair menos 660 mil arredondando, tá em 30 anos em 29 anos a cidade cresceu 250 mil moradores então é esse cálculo que eu faço para projetar o setor de abastecimento né e aí a gente vai ter um problema que é o que? é a oferta hídrica que a gente tem, né então no caso como eu já expliquei para vocês na aula né a região sudeste ela tem uma carência de água né então ela tem uma baixa disponibilidade hídrica né então o que acontece muitas vezes você tem que fazer adutoras que tem centenas de extensão de quilômetros para você poder trazer água para uma cidade né então às vezes isso acaba se tornando um problema financeiro porque fica inviável economicamente tá então por isso que a gente tem esse problema tá é uma questão do dinheiro muitas vezes o estado pensa será que eu vou ter dinheiro para fazer uma obra dessa daqui a 30 anos né quanto que eu vou eu pensando como estado né quanto que eu vou quanto que eu vou gastar para atender a população daqui a 30 anos né porque a população não para de crescer então vai chegar uma hora que ou faltar água você tem que fazer a obra né não tem jeito né então professor oi o pagamento da água não está incluso esse investimento nessa infraestrutura sim uma 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 parte da da tarifa ela obrigatoriamente ela tem que ser voltada para para o investimento só que eu não sei exatamente quanto que é a porcentagem tá uma parte para a manutenção outra parte para os custos normais da companhia e uma parte para investimento só que muitas vezes é esse valor é insuficiente e aí que acontece às vezes é as o que acontece pessoal aí a gente entra numa situação que é uma situação um pouco polêmica que é a questão do da privatização do saneamento né então a gente está num governo que o viés é privatizar tudo né privatizar todos os serviços públicos né o que que acontece o saneamento ele tem uma uma característica que a gente tem que levar em consideração que é o próprio produto né que é a água né é o que eu costumo dizer eu vou dar aqui a minha opinião não o que é certo o que é errado tá então o que acontece muitas vezes me perguntam você é a favor da privatização eu sou contra é o seguinte a questão é que a água ela é um bem público certo é um bem universal e a água é um é o único insumo que você não vive sem a gente até consegue desver sem energia mas sem água a gente não vive né se cortarem hoje a nossa energia dá um blackout imagina a situação absurda que a partir de hoje não vai ter mais energia muita gente vai morrer claro mas a gente vai sobreviver sem energia a gente sobrevive agora sem água a gente não sobrevive e o que acontece com o saneamento o saneamento tem um problema que é o que muitos municípios eles não dão lucro para para as companhias né eles não arrecadam o suficiente para dar lucro para a companhia né então a companhia o que ela faz ela faz o que a gente chama de investimento cruzado ela tira de municípios que são municípios que dão lucro tira uma parte desse dinheiro e investe nos municípios que não dão lucro geralmente os municípios que não dão lucro são cidades dormitórias né são cidades pequenas muitas vezes afastadas do centro do centro urbano e não tem indústria né então a arrecadação é baixa né então o que acontece esses municípios que não que não tem que dão prejuízo que fecham no vermelho então a gente tem um investimento cruzado que é o que a companhia tira do município que dá lucro e investe no município que dá prejuízo e aí ela vai fazendo esse vamos dizer assim esse balanceamento né e fecha no azul né o problema da privatização é o que quando você faz isso a empresa que vai estar assumindo a a companhia ela vai ela só ela quer obter o lucro então a possibilidade dela fazer esse investimento cruzado vai cair muito por quê? porque quando ela faz isso ela tem prejuízo não tem como então o que acontece muitas vezes quem assume esse quando privatiza muitas vezes a companhia ela só vai focar nos municípios que dão dão lucro tá certo? e os municípios que dão prejuízo muitas vezes elas deixam de lado então o que acontece elas deixam de fazer investimento e aí começa a agravar mais os problemas né piora o o serviço então começa a dar falta de água o vazamento eles não fazem eles não eles não cuidam do vazamento então os problemas começam a piorar então a intermitência a falta de água aumenta muito né então o que acontece é por isso que a gente tem essa esse cuidado dizer sobre a privatização por causa desse desse detalhe né que é a questão do da água e e já foi feito um estudo né que dizem que principalmente na Europa que nos anos 90 entre os anos 80 e 90 teve muita a privatização das das companhias e eles perceberam que depois de 10 15 anos o serviço piorou né por causa disso então teve uma reestatização ou seja as companhias que foram privatizadas elas foram elas voltaram a ser públicas né elas foram elas voltaram pelo controle do do estado né então assim são períodos né tem períodos que preferem privatizar tem períodos que preferem reestatizar mas já foi comprovado que em muitos lugares a privatização não dá certo dá pra dizer que que é 100% não tem cidades que o serviço de saneamento é privatizado e funciona muito bem por exemplo se a gente pegar por exemplo Rio de Janeiro se a gente pegar por exemplo Niterói 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 100% do saneamento lá é privatizado mas funciona né mas por que funciona porque é uma cidade com 600 mil habitantes consolidada né é uma cidade que bem ou mal por mais que esteja no Rio de Janeiro né ela ainda dá muito lucro né então é uma cidade que agora por exemplo se você pega por exemplo Manaus região de Manaus lá no norte foi privatizado você vai ver que atualmente existe muito muito problema na região metropolitana de Manaus por quê porque as cidades que circulam Manaus que são as cidades periféricas elas foram elas começaram a ter muito problema né então o serviço lá piorou muito tá a gente tem que tomar cuidado com essa questão do da privatização por causa disso né agora o que aconteceu com o novo marco do saneamento né teve a lei nova do saneamento agora o que acontece agora as empresas privadas elas elas podem né concorrer a ao consórcio né da do serviço de saneamento então como funcionava antigamente antigamente era meio que automático a a companhia né ela é uma autórgica que a gente fala né uma concessão ela fazia um convênio com o município durante 30 anos a companhia vai operar o seu funcionamento né e quando tava terminando esse 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 prazo automaticamente renovava né agora não agora é meio que vai ter uma concorrência geral todas as as empresas não pode renovar automaticamente então é meio que uma licitação agora todas as empresas podem participar da da concorrência né então a gente não sabe como vai ser daqui pra frente né porque muitas empresas estão chegando né e agora vai ficar mais concorrível né então a gente não sabe como vai ficar daqui pra frente tá mas enfim isso é só pra contextualizar vocês referente sobre essa questão aí do da privatização do saneamento tá então voltando aqui né então voltando aqui na a parte de abastecimento né bem a gente vai ter a parte de adução eu estou aqui pra vocês que são as adutoras né as adutoras podem ter de 400 até 2 mil milímetros né 2 metros de diâmetro tá bom e elas podem elas podem trabalhar ou por gravidade né conduto livre ou por pressão pressurizada conduto forçado tá geralmente as adutoras o material das adutoras é aço aço galvanizado ou ferro fundido tá aí a gente chega nas redes menores que vão abastecer os bairros que a gente chama de redes de distribuição são as redes que passam na frente da nossa casa né essas redes tem um diâmetro menor geralmente de 70 50 50 50 era usado antigamente hoje a gente usa mais 50 75 a 200 milímetros né mas geralmente 100 100 milímetros é o tamanho mais comum que a gente tem o material mais usado é PVC ferro fundido ou PAD né que é esse tubo azul que a gente tá vendo é chamado de polietileno de alta densidade tá então são os materiais mais comuns que a gente tem tá a gente vai ter os reservatórios de distribuição que são os reservatórios que ficam que a gente chama da caixa d'água né então geralmente são as torres reservatórios elevados que ficam nas cidades que tem a função de distribuir a água para os moradores tá geralmente esses reservatórios eles tem de 5 mil a 20 mil metros cúbicos tá e aí o que que a gente faz aí quando você entra do portão para dentro né do edifício você vai ter o reservatório interno né que é a nossa caixa d'água pelo menos pelo menos a Sabesp né ela é uma regra da Sabesp que fala o seguinte que toda a casa ela tem que ter uma uma a gente chama de reservação uma reservação de pelo menos 24 horas de intermitência ou seja é por lei né é obrigação do morador ter uma um sistema de reservação um reservatório que permita que ele que ele que ele obtenha água sem fornecimento por até 24 horas né um dia então é chamado de reservação o ideal são 48 horas dois dias o problema é que 48 horas tem que dobrar o tamanho da caixa d'água então geralmente a gente fica só com 24 horas tá bom e geralmente em prédios geralmente em prédios a gente vai ter dois a gente geralmente não vai ter só a caixa d'água que é o reservatório superior em prédios geralmente nós temos o reservatório inferior que é por uma questão estrutural se você coloca todo só reservatório superior ele fica muito pesado a massa é muito alta então para e aí você tem que aumentar a resistência do concreto então por uma questão de estrutura e segurança você divide geralmente 60 a 40 então 60% da água fica no reservatório inferior tá vendo aqui e 40% fica no reservatório superior aí você vai ter uma bomba de recalque aqui que vai recalcar vai elevar a água de baixo para cima tá então o que eu estava falando né é necessário estabelecimento de uma demanda sobre uma perspectiva temporal a partir da contabilidade da habitação né então aqui ó cálculo da demanda a partir do estudo populacional né então como é que como é que a gente sabe quanto que tem de pessoas morando ali né então o principal é o censo né o censo que aqui no Brasil é feito pelo IBGE né que é o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística geralmente o censo é feito a cada 10 anos né só que esse ano ano passado não teve pelo jeito esse ano não vai ter também o último que teve foi em 2010 né e era para ter em 2020 mas pelo jeito só vai ter em 2022 tá o censo ele é importantíssimo não só para o saneamento mas o censo é que dá os dados né as informações do país né então sem o censo desatualizado você tem dados defasados dados desatualizados e o que acontece você começa a projetar por base estimativa e aí quando você compara o dado que você projetou com o dado que tem realmente não bate não casa né então por exemplo por exemplo no caso aqui de Sorocaba né eu fiz uma 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 projeção né pra 915 mil habitantes baseado nesse dado aqui ó de 2021 né então o IBGE o CEAGE ele contabilizou no começo desse ano quantas pessoas moram em 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 no município de Sorocaba agora imagina se eu fizesse esse cálculo pra um ano que fosse por exemplo 2000 né ou seja eu ia ter uma projeção a diferença de 50 anos né de 2000 pra 50 esse meu valor aqui ele ia dar com certeza ia dar um valor muito mais incerto né o nível de incerteza seria muito maior quanto mais tempo você tem do tempo que você tá até o tempo que você quer chegar maior a incerteza né porque fica mais difícil você prever mais variáveis podem entrar no meio do caminho e dificultar o meu cálculo quanto mais curto o tempo mais preciso fica o meu resultado tá mais próximo da realidade ele fica tá bom então por isso que é importante ter o censo por causa disso não só pro saneamento mas como pra tudo né educação renda a parte social meio ambiente né pra tudo então a gente não pode ter um censo com mais de 10 anos de diferença que a gente começa a ter defasagem de dados tá então então aqui ó como eu tava falando o cálculo da demanda a partir do estudo do estudo populacional né então aqui o que tá falando é basicamente isso quanto mais a cidade cresce quanto mais pessoas que estão morando ali mais serviços públicos tem que ter maior a coleta de lixo maior a capacidade da rede de drenagem pra coletar água da chuva mais resíduos você tem que ter e mais resíduos de abastecimento você tem que ter também tá então aí ele fala o seguinte aqui os cenários né é aqui quando a gente fala cenário na verdade é o antes e o depois né então aqui por exemplo você tem aqui a Avenida Paulista atualmente olha como era a Avenida Paulista há 120 anos atrás né então bem diferente né você só tinha os prédios históricos e hoje você tem todos os prédios urbanizou muito tá eu não sei se eu já falei isso pra vocês pessoal existe um termo não tem muito a ver com com saneamento nem com o ambiente tem mais a ver com a parte social existe um termo chamado gentrificação tá eu não conhecia esse termo quando eu conheci eu achei muito interessante né o que que é o termo gentrificação né o termo gentrificação é um termo que vem em francês que tem a ver com vidro né então o que acontece na medida que a cidade você tem uma você tem um imagina você tem um um bairro aqui né o que que acontece na medida que a cidade vai crescendo né vai chegando as as incorporadoras as construtoras então esse bairro aqui ele começa a ter prédios né então começa a ter lá o que era a sua casinha começou a ter prédios teus arranha-céis arranha-céis né então o que acontece o morador original que morava aqui né o que que acontece com ele coitado ele é ele é obrigado a sair do bairro dele principalmente se ele mora de aluguel porque porque como o bairro a cidade cresceu se espiculou então o valor do do metro quadrado aumentou então ele não tem dinheiro pra ficar morando nesse bairro então ele é obrigado a se mudar pra mais longe pra se mudar pra periferia e quem chega a morar nesse bairro é gente nova que não nasceu aqui né então esse fator do do bairro ficar mais caro mas quem mora nele são pessoas diferentes que não nasceram ali esse termo é chamado de gentrificação tá que é o que é quando o bairro o bairro só que o perfil social ali muda né ou seja as pessoas que moram ali não conseguem morar mais porque elas não tem dinheiro então esse esse processo é chamado de gentrificação né isso é muito comum por exemplo é uma situação que acontece muito acho que todo mundo já ouviu é aquela história né o cara pagava aluguel lá no a vida em 20 anos pagando aquele preço de aluguel e aí da noite pro dia o preço do aluguel duplica né às vezes até triplica por quê? porque o bairro cresceu o dono do imóvel acha que tá no direito de cobrar o valor de mercado e aí o inquilino coitado não tem dinheiro ele é obrigado a sair de lá né então isso é muito comum é é pra quem mora de de aluguel né e até mesmo pra quem tem casa própria o que que acontece muitas vezes o o como são pessoas que tem mais poder de aquisitivo o comércio começa a ficar mais caro né então às vezes a pessoa que mora ali ela não tem dinheiro pra pra se manter ali né então muitas vezes ela tem que fazer compra em bairros próximos ou às vezes ela tem que contratar serviços de pessoas que não moram ali porque se ela for contratar por exemplo um pedeiro que mora ali ou um sei lá um borracheiro algum serviço comum vai ficar muito mais caro né então e geralmente a casa da pessoa é uma casa assim mais mal cuidado por quê? porque o bairro ficou cresceu subiu o poder aquisitivo do bairro mas daquela pessoa que morava ali não né então esse processo chamado de de gentrificação tá isso é um é um um fenômeno cada vez mais comum né em São Paulo tá cada vez mais comum é então aqui né o cenário então aqui por exemplo aqui é a paulista né então olha só olha a paulista como era em 1902 e 2020 né uma diferença de 118 anos né 118 anos né então aqui o que ele tá falando é que quando você tem que fazer o quando ele fala aqui em cenário você tem que não levar simplesmente em consideração o crescimento da cidade mas também outros outra outros elementos que possam influenciar como por exemplo que eu falei a gentrificação a especulação imobiliária a lei de zoneamento né todos esses fatores que podem que podem influenciar na vida das pessoas ali que dependem da água tá então ele fala aqui ó estudo de viabilidade técnica e econômica então o que ele tá falando aqui é que muitas vezes né não basta só querer mas às vezes o elemento principal é o dinheiro né muitas vezes precisa se fazer tem necessidade só que infelizmente né o dinheiro que tem é indisponível né dinheiro insuficiente então muitas vezes são feitas só obras parciais né então é muito comum o ensaneamento você fazer por etapas né então por exemplo que nem o alguém lembra aqui do PAC né lá no começo dos anos 2000 que tinha lá o plano de aceleração da construção né o PAC o PAC foi dividido em várias etapas o PAC 1 o PAC 2 o PAC 3 por quê? não é porque era bonitinho é uma questão de imagem é uma questão de planejamento né não tinha dinheiro pra fazer tudo de uma vez então você vai fazendo por etapas tá e no saneamento também é assim no saneamento o que você faz? ah beleza tem um barra aqui aí você faz por prioridade tá bom qual que é a parcela da população aqui que tá com mais problema de falta d'água? ah essa população aqui então tá bom então vamos fazer uma uma adutora que chega até aqui tá certo? ah mas tem mas ó mas tem uma aqui que também tem muito problema tá tem uma tem um pessoal que mora aqui que tem muito problema de falta de água bem o ideal seria fazer uma outra adutora que chegasse até aqui não tem dinheiro então a gente faz uma derivação daqui até aqui né e vai assim vamos dizer quebrando o galho até ter verbo pra fazer aqui a doutora a rede de reforço aqui própria pro bar então se trabalha assim né você vai trabalhar por módulos né segmentado por partes tá tanto água quanto esgoto tá então aqui a gente entra na parte das instalações que eu já falei pra vocês né que são os dispositivos né então a gente tem as estações elevatórias que são as bombas né que é um conjunto de motobomba que vai levar a água né do ponto baixo pro ponto alto tá então a elevatória ela geralmente é chamada de EEA estação de elevatória de água e quando ela tá dentro da cidade geralmente é uma bomba só né porque geralmente a exceção elevatória é da captação então geralmente são várias bombas né porque vai distribuir pra várias cidades então você tem que ter um conjunto de bomba mais robusto mais potente pra poder elevar né recalcar essa água agora quando chega na cidade é chamado de booster que geralmente é uma uma bomba só e geralmente é uma bomba com menos potência tá a gente chama de booster tá então ele fala que as estações elevatórias são constituídas por conjuntos motobomba dimensionado de acordo com a vazão né a vazão ou volume de água por um período de tempo tá e também a altura ou seja o desnível quanto maior o desnível maior vai ser a pressão né então quanto maior a pressão mais potente a bomba mais potência ela tem que ter geralmente as bombas são de aço também e elas são flangeadas tá vendo aqui flangeadas é quando elas são parafusadas tá aí a gente tem os booster também é a mesma coisa que elevatória mas eles são menorzinho tem um diâmetro menor também ele fala os booster são instalações responsáveis pela aceleração de água no mesmo alcance geralmente na mesma cidade no mesmo setor aí a gente vai ter as VRPs que é a válvula redutora de pressão tá vendo aqui ó então é uma VRP uma VRP ela funcionamento manual né e a função dela é diminuir a a a pressão né a pressão chega muito alta então você reduz a pressão pra não ter problema na tubulação tá bom então a VRP ela geralmente ela tem esse formato aqui ó só pra vocês entenderem imagina em planta eu tenho a tubulação principal aqui a água tá vindo aqui certo então a água tá chegando aqui ó por exemplo com uma pressão por exemplo de 70 emissão certo muito alta aí aqui você vai ter uma derivação e aqui você vai ter a VRP geralmente a simbologia de VRP é assim é um quadradinho com uma com uma um triângulo dentro tá então o que que acontece a gente vai ter um registro aqui a gente vai ter um registro aqui e outro registro aqui certo então o que que vai acontecer a água geralmente qual o caminho dela geralmente esse registro fica fechado esse registro aqui é chamado de bypass tá bypass aí o que que vai fazer a água ela vai fazer esse caminho aqui ó né ela vai fazer esse caminho aqui de forma que obrigatoriamente a água passe pela VRP então se aqui tá chegando com 70 MCA aqui na na saída né ela vai sair com quanto ela vai sair com por exemplo 35 MCA entendeu então ela chega com 70 né chega muito muita pressão a água passa por aqui e sai com 35 então quem mora aqui não tem problema a tubulação tá protegida e aí você tem esses registros que é pra fazer a manutenção então esse registro aqui ele geralmente fica fechado né e às vezes se porventura você precisa fazer uma manutenção na VRP né ah tem que fazer uma manutenção na VRP porque ela quebrou ou entupiu sei lá tem algum problema o que que você faz esse registro geralmente fica fechado e esses dois ficam abertos né certo e aí acontece o contrário né quando você precisa fazer manutenção na VRP você abre esse 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 registro e fecha os dois aí a água vai passar só por aqui né e aí a equipe de manutenção ela tem que ser ágil né pra fazer a troca rapidamente né porque a água não pode ficar com essa pressão tão alta senão vai dar problema então eles fecham aqui o os dois registros esse registro aqui é chamado de registro amontante né e esse aqui é chamado de registro ajusante né porque é de acordo com o fluxo da água né então aqui é o registro amontante eles fecham os dois registros abrem o bypass o registro bypass faz faz a manutenção e depois fecha aqui abre de novo né e aí continua então esses dois registros aqui é pra fazer a manutenção se vocês virem na rua geralmente a VRP ela ela fica aí ela fica enterrada geralmente ela 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 tem dois tampões deixa eu ver se eu acho uma planta aqui pra mostrar pra vocês deixa eu fechar aqui ó tá vendo que aqui é uma foto da VRP ó tá vendo na rua então geralmente ó ela é ela fica no tampão né mas aqui é um modelo muito comum tá vendo ó e aí você tem aqui esse 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 registrinho que é pra lá em cima que é pra você poder fechar a VRP né fazer manutenção eu queria uma foto aqui ó ó isso aqui é uma foto interessante ó tá vendo é uma caixa é uma caixa geralmente a VRP ela é feita numa caixa de alvenaria ou de concreto né e aqui tem a tubulação ó da VRP tá vendo então aqui ó o cara tá montando a VRP então aqui na verdade ele tá montando a VRP né e aqui do lado eu não sei se é do lado em cima ou embaixo tá passando a adutora a rede principal então ele vai interligar a VRP na rede né pra poder fazer a instalação tá ó tá vendo aqui ó olha que legal essa foto tá bem interessante ó você tem aqui a tubulação principal tá vendo aqui ó ó o registro amontante o registro ajusante aí aqui eles vão vão colocar um tubo e aqui eles vão colocar a VRP né é a caixa de alvenaria e aí você vai ter dois tampões você vai ter um na verdade são são você vai ter dois tampões pra ter acesso né porque às vezes o cara precisa entrar aqui aí vai ter aqueles tampões de 600 milímetros né a gente vê na rua que nem de esgoto tem esses tampões na rua né tem esses tampões aqui ó que é pro cara poder poder fazer o entrar e poder fazer a manutenção tá tá então ele fala ó o excesso de pressão pode causar vulnerabilidade do sistema na medida que ela reduz a vida útil do seu componente aumentando a incidência de ruptura e consequentes vazamentos pessoal o que que acontece né lembra que eu falei pra vocês que toda companhia de água ela geralmente tem um setor chamado gestão de perdas né então isso é a gestão de perdas ela é muito importante pra companhia pra que justamente por isso porque redes que tem pressão pressões altas o que que vai acontecer vazamento então quanto mais baixa a pressão menos vazamento você vai ter né então na companhia o setor responsável por cuidar da manutenção das RPs geralmente é o setor de gestão de perdas né vai ter uma equipe lá depende tem equipe com 10 20 né lá onde eu trabalho em torno de 20 então na região oeste de São Paulo a gente tem lá 20 funcionários mais ou menos que são responsáveis pela manutenção das RPs né na companhia né e por que quanto mais baixa a pressão menos vazamento vai ter e quanto menos vazamento você tem maior o faturamento a arrecadação da companhia né aí a gente vai ter outro elemento importante que são os reservatórios né são os reservatórios que os reservatórios de água tratada eles geralmente podem ser de podem ser geralmente são de concreto mas pode ser também de alvenaria ou às vezes metálicos né muito comum metálicos né então eles falam o reservatório pode estar localizado na adução né que é água bruta ou na distribuição que é água tratada então ele fala devemos entender que para que a exceção de tratamento possa ter sua operação facilitada os reservatórios vão auxiliar na disponibilização imediata do fluxo de do fluxo quando demandados né então os reservatórios eles podem ser enterrados né semi enterrados ou elevados a gente fala que é a torre né caixa d'água sendo que produzem carga a partir de sua localização né então aqui tem a ver com com a física quanto maior o reservatório quanto mais elevado o reservatório está né quanto mais alto o nível da água mais pressão vai ter então é interessante o reservatório estar numa cota elevada geralmente na parte mais alta da cidade por quê? porque aí você evita colocar booster né você não precisa colocar a bomba porque uma das contas mais altas das companhias é a conta de energia elétrica né então atualmente o viés pelo menos da Sabesp é diminuir a conta de energia dela então todas todas as as não posso dizer as práticas que visem melhor diminuir o consumo de energia elétrica são bem-vindas por quê? porque o custo é muito alto tá então por isso que é bom você ter um reservatório no nível mais elevado porque ele vai ter mais pressão e aí você não precisa colocar o booster aí a gente vai entrar no setor de abastecimento né como eu falei o setor de abastecimento né ele vai ser uma área que vai uma área delimitada que vai mostrar pra gente quanto que é o consumo né quantas pessoas consomem de água ali né então ele fala o seguinte ó o volume fornecido né o volume que sai do reservatório o que que é o volume de água fornecida o volume que sai do reservatório ele vai ser o volume consumido pelos moradores mais o volume perdido que é o volume de perdas né então se você pegar o volume consumido do hidrômetro de cada casinha e somar com o volume de perdas que é o volume perdido você vai ter o volume fornecido tá então a gente fala que o gerenciamento do setor de abastecimento envolve a garantia de níveis de pressões adequados de maneira que todos os usuários sejam atendidos sem intermitência né intermitência é falta de água e que pressões excessivas não ocorram então é pressão alta é problema pressão alta vai dar vazamento tá e aí você vai ter o controle de prevenção de perdas né que é o que é justamente isso evitar os vazamentos então ele fala os volumes medidos para efeito de controle de perdas podem ser classificados como micromedidos e macromedidos o volume micromedido são os observados nas residências que é o nosso hidrômetro já o volume macromedido são observados nos sistemas de distribuição e adoção então são colocados aqui a gente fala de data loggers né data loggers são medidores de pressão ou medidores de vazão que eles vão medir a vazão que sai do reservatório ou a vazão que está passando na adutora tá são chamados de data loggers ou macromedidores tá então ele fala de maneira simples a diferença entre o volume micromedido que é o volume da casa do morador e o valor de maneira simples a diferença entre o valor micromedido e o valor macromedido é a perda volumétrica de água no setor ou seja é o volume de perdas que é o volume perdido né dizemos de maneira simples pois está envolvida a precisão dos métodos de medição além de outras interferências como fraudes e furtos de água aí beleza então ele fala que no Brasil a micromedição é realizada mensalmente né ou seja o leiturista passa todo mês na nossa casa faz a leitura enquanto em países com sistemas mais antigos a medição é feita até uma vez por ano então você vai ter países aí por exemplo na África ou na Ásia né que são mais carentes que a gente a medição não é feita mensalmente a macromedição é realizada por macromeditores instaladas permanentemente nos pontos de controle geralmente em reservatórios ou na chegada da doutora no bairro na cidade tá então é isso né conclusão que a gente viu hoje o sistema de abastecimento o importante é você diminuir as perdas diminuir a pressão para não ter os vazamentos tá beleza pessoal então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje vocês têm alguma dúvida professor sim os dutos que estão enterrados ele não tem prazo de validade né é só quando estoura de algum problema que ele é retirado e refeito né não eles têm prazo de validade como eu falei vai depender do material geralmente eles têm uma vida útil de 30 a 50 anos né mas o que acontece muitas vezes quando passa esse prazo a companhia não troca ela deixa o tubular se está funcionando ela deixa entendeu mas tem sim tem uma vida útil tá tá bom mais uma pergunta pessoal não então beleza tá eu vou baixar aqui a a lista tá e aí na aula que vem pessoal a gente entra na parte de eu expliquei a aula passada desgotamento na aula que vem a gente vai ter uma aula sobre tratamento de sistemas atmosféricos poluição atmosférica tá bom a gente vai ver semana que vem isso tá bom e depois a gente fecha com a parte de resíduos tá bom então a gente está chegando no final aí do conteúdo da nossa disciplina tá bom então eu vou encerrar aqui a gravação a gravação